. 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 E aí A gente está lá o Vendaninho, traz o animal para cá Traz o animal para cá, vem de ala agora O boi quer o lado errado, quer a contramão, o Dupa trabalhando, insistindo O boi vai ganhando espaço, vai rompendo, a Dupa trabalha Vamos ao turismo, manda o boi Essa parte do Dupa vai se apresentando, o boi descendo, vai ser, vai CAUI, vai CAUI, vai ser Essa parte do Dupa vai se apresentando, vai boi Aí passa a volta, controla, está na tua mão, dizão, com o boi, tem a carga O boi quer passar, Janaí, está lá de esquerda, o boi quer passar, Janaí, está gostado O boi quer passar, o boi passou, o boi Agora vai CAUI, o boi queres vai com ele Para o BASSO, o rodo vai trabalhando posição, o rodo vai, vem Belinha Aí para a pancha Aí para a pancha O boi, vem CAUI, vem CAUI Aí para o BASSO, o garoto desse trabalhando, morro da canhota Aí para a pancha, Gabriel Aí para o BASSO, o jogador, o barco, o barco, o barco, o barco do BASSO, o jogador Só a volta na ponta do BASSO, o do gato, o do barco do, o do chão, o do bairro vai pra face Vai buscar a Martins, Falavela Ele só está na mão direito, hoje a zé Cllenha vai ficar Vem CAUI, vem CAUI, vem CAUI, vem CAUI Essa aqui tá vai perdendo os arredescentos Traz o animal pra cá Traz o animal pra cá Vem de ala agora O boi quer o lado errado Quer a contramão, o dupla trabalhando Insistindo O boi vai ganhando espaço, vai rompendo A dupla trabalha Vamos ao turismo do boi Esse boi a partir do boi vai se apresentando Vai caui, vai caui, vai caui Vai caui, vai caui Vai caui, vai caui Passa a volta, controlou, tá na tua mão de zonco Fui, deu carga Vem caui Passa a volta, ele controla, vai no boi Vem caui Desce e leva na canhota caui Tá muito veloz Partiu na posição, vai caui Vai caui, vai caui Gabriel Cabrinha passa a volta, vai descilando Trabalho perfeito Vem Gabriel O garoto desce, aperta, controlou Vai no boi Que chama na canhota O boi de zinco do brincar Olha o boi Esse resultado aí Com a chance de ser o grande campeão Que autorizou o boi Já parte Aí já desce o garoto O cabrinha vai trabalhando Vai na ponta do protetor Posição correta, desce, aperta Leva na canhota O boi de zinco do brincar Olha o boi Vem Gabriel Vem Gabriel Aí na pista caui Passou a volta Vai trabalhando Ele controla Chama na canhota O boi de zinco do brincar A força vai no boi Vai no boi Vai de gama Vem de gama Vai descer a 05 Vai descer Trabalhando Vai no boi Erra na canhota O boi de zinco do brincar E aí São 3, são 3 Amorabui Escorra, escorra, escorra Amorabui Amorabui É Gabriel que apresenta Vem no bui, Gabriel Autorizou, vem capata, dupla, cadessa e vai no bui Autorizou, Gabriel, vem Alex, vem Alex Gabriel, chama na canhote, o buizinho do lugar No máximo 3, já próximo a voltado O garoto desce na ponta do protetor Ele chama na canhote, o buizinho do lugar Medicado, galoca, medicado, galo, galo, bichão Toma, vem da Paraíba, voe, vem da Paraíba Mas foi a hora Mas vai cá, garrafada Aô Gabriel, vai duro, viu Valeu, boi Vai passar o Jenaízo, lá de esquerda O bui quer passar o Jenaízo, vai gostar O bui quer passar, o bui passou Vai com ele Vai com ele, vai trabalhando Viu o que é errado, tá fora Não pode errar não Vamos lá, chega pra cá, chega pra cá o 5, chega pra cá o 5 Já começou Foi bom, Pedrinho Pedrinho, caderno, trabalhando Vai no bui, 55, descendo Vem a meia, 7, vem a meia, 7 Vai, Pedrinho, descendo Viu, vem da carga Viu, vem da carga O Jefferson, já pra pá, pra vim, Chico Aluandinho, alu, Vodou E cateto, movimenta pra vim, Zé Pedro Vai subindo também, Aluandinho Viu, Ideni, sobe Janaízo Sobe, Chinezinho Ó, vem também o vaqueiro Fernando e Peu Vai subindo também, Uso Vieira Aí, descendo Pedrinho, nos arrem, trabalhando E é assim, é a vida carga Viu, vem da carga Aí, não deu pra ele na 38